é esse trecho aqui vocês lembram que é aquele trecho que eu que eu passei hoje graças a Deus minha moto tá boa é da outra vez eu vim vou mostrar pra vocês aqui é como que é o riacho riacho eles são ele é curto no verão né que a chuva de uma paradinha e agora ele tá é mais e você vê ó ruim o acesso muito buraco é é um massa p é muito liso é e aqui tá o riacho aqui o riacho que eu mostrei pra mostrei pra nossa administração municipal nosso prefeito é hoje os três metros só de de largura naquele dia que eu passei tinha quase 20 metros né mas vamos aproveitar agora né o período do teste age da chuva que dê pra fazer um trabalho alguma coisa se vê durante toda essa que vem mostrando aqui o acesso que a gente tem a dificuldade de do salobo até o são luís e são zé de pinho muito ruim muito ruim viu na gibe meu amigo velho espero que você possa possa mandar seu secretário tirar a bunda da cadeira aí cara vim vim olhar é fazer o trabalho que o pessoal que precisa cara precisa porque eu sou prejudicado os produtores rurais são prejudicados né a gente tem é nossas criações amigos o pessoal que a gente gosta de passar o domingo a gente precisa de estrada então eu meu transporte é uma moto então a dificuldade de uma moto para passar imagine carro carro aqui pessoal a coisa mais difícil o povo aqui acho que nunca vi um carro na vida porque não passa né a estrada do salobo até o riacho ela vem se fechando do salobo até ali vou mostrar outra parte ali da estrada do salobo onde foi feito uma raspagem daí para frente não existe estrada é só isso aqui ó vocês verem a situação atenção do pessoal aí beleza e aí